No fundo, sendo um congresso, é para isso que aqui estamos. Eu convidava para já subir ao palco Luís Dias, do Centinfe, que vai falar sobre tecnologias de fabrico e desafios para a indústria de moldes. Para bom dia a todos, eu sou o Luís Dias, queria agradecer o convite por parte da CFA Molde a estar presente no Congresso e foi-me proposto falar um pouco sobre as tecnologias de fabrico e os desafios para a indústria de moldes. Queria iniciar a mostrar um gráfico que fala um pouco na história, não no sentido de vos mostrar a história porque essa sabem melhor do que eu, mas no sentido de que houve sempre mudança ao longo da história. O fabrico de moldes na indústria portuguesa deu-se mais ou menos na década de 30, de uma forma um pouco tradicional, e foi evoluindo ao longo dos tempos a para da evolução das tecnologias de informação. Passámos dos estiradores para CAD CAM, para EDM, deu-se as primeiras tecnologias digitais. Mais tarde, na década de 90, começaram a surgir a maquinação de alta velocidade, a prototipagem rápida, a standardização e a robótica, e começaram a surgir os primeiros sistemas de produção. Atualmente, com o avanço das tecnologias, estamos na era da integração de sistemas, e mais uma vez temos uma viragem na nossa indústria. No que diz respeito à questão da indústria 4.0, existem um conjunto de etapas que definem a maturidade das empresas. Duas dessas etapas, que é a informatização e a conectividade, vão beber um pouco daquilo que nós já temos nos nossos dias, em que a informatização passa essencialmente por ter sistemas que ainda não estão propriamente integrados, e a conectividade vai trazer a digitalização desses mesmos sistemas. Migrando um pouco, e indo no sentido do caminho da transformação, entrando nesta palavra da indústria 4.0, entramos numa etapa que é denominada pela visibilidade. E é neste momento que começamos a integrar sistemas, a colocar sensores, e começamos, como há pouco foi referido, a receber nos nossos smartphones, nos nossos computadores, informação. Informação das máquinas, informação de todo o tipo, daquilo que está a ocorrer na nossa indústria. Mas, nesta etapa, ainda não temos a capacidade, propriamente, de entender esses mesmos dados. E, então, passamos para a etapa seguinte, que é denominada como a etapa da transparência, e aí sim vamos entender em que é integrado o Big Data nesta mesma etapa, não só no sentido da recolha da informação, mas no tratamento desses mesmos dados, e tendo a capacidade de rastrear quais são os dados úteis, e quais são os dados que nós realmente necessitamos de receber para conseguir tirar conclusões. Seguindo um pouco nesta progressão do nível de maturidade, chegamos à etapa da previsibilidade. E aqui, já começamos a ter feedback relativamente a eventos futuros nas nossas cadeias produtivas, de eventuais problemas que venham a surgir com base na análise desses dados, mas nesta etapa ainda não conseguimos ter uma fábrica perfeitamente autónoma, uma empresa autónoma que tenha uma capacidade em que seja impregnada a questão da inteligência artificial, e que consigamos, de algum modo, os nossos sistemas todos integrados tomarem decisões. Ainda terá que ser mesmo o homem a tomar essa mesma decisão. Chegando, então, à questão da adaptabilidade à customização. E é aqui que é um pouco o gold de todo este caminho de transformação, em que toda a interligação dos nossos sistemas, com base nos dados recebidos e tratamento dos mesmos, consegue-se, através de digital twin, através de simulação, antever eventos futuros e, automaticamente, a nossa cadeia produtiva adaptar-se a esses eventos e tomar medidas de forma a minimizar impactos, quer em paragens de linhas produtivas, quer em peças danificadas, quer em prejuízo para a própria cadeia produtiva. Dentro disto temos o que eu chamei como eixos estratégicos, que são temáticas em que temos que melhorar, otimizar, melhorar. E começamos pela otimização da produção, que é extremamente importante. Nós temos que ter um planeamento dinâmico da cadeia produtiva, de forma a que a gente saiba para onde é que está a ir, o que é que está a ser produzido, o que é que vai vir a ser produzido. E esse planeamento tem que ser necessariamente dinâmico para que, para eventuais problemas que venham a surgir, este planeamento tenha essa capacidade adaptativa e que não crie impedimentos na cadeia produtiva. Temos que nos preocupar com a qualidade e ter qualidade total. E essa qualidade passa por criação de procedimentos, criação de indicadores, análise desses mesmos indicadores. A própria estandartização leva-nos a falhar menos, porque temos um conjunto de peças que cumprem aqueles requisitos que estão pré-definidos. Um outro papel extremamente importante que nós hoje em dia temos com o esmagamento de preços é a gestão da margem. Nós temos que nos preocupar muito com esta nova revolução, com a gestão da margem. A logística também é um termo muito importante, quer do ponto de vista do fornecedor, quer do ponto de vista do cliente. Ainda há pouco se falava na questão de abrir um pouco as empresas ou os fornecedores, para que eles mesmos nos forneçam conteúdo, para que a nossa otimização não seja horizontal dentro da nossa fábrica, mas seja de um aspecto mais abrangente, quer do ponto de vista do fornecedor, quer do ponto de vista do cliente. Temos que também abordar um pouco a temática da gestão dos processos. Nós temos que aumentar a eficiência das nossas máquinas. Há algumas empresas e há alguns estudos que concluem, muitas das vezes nós chegamos à conclusão como empresários de que necessitamos de adquirir novos equipamentos, novas máquinas, porque estamos completamente atolhados de trabalho. E se aumentarmos a eficiência produtiva e se fizermos um planeamento e se olharmos bem para aquilo que temos dentro da nossa casa, muito provavelmente, ao otimizar isto tudo, percebemos que de facto não estamos a tirar o total partido dos equipamentos que temos dentro das nossas casas. E por fim, a integração dos sistemas, ou seja, nós temos que fazer todo este trabalho, mas temos que os integrar, temos que pôr tudo a comunicar uns com os outros, porque senão deixamos de ter o feedback de forma a conseguir implementar os eventos futuros. Todos estes eixos e todas estas etapas têm várias áreas de intervenção, que eu categuei como quatro áreas de intervenção. O exterior, como já tinha falado na questão do cliente fornecedor, o interior, que é a nossa própria fábrica, e dentro do interior temos as pessoas que de facto são eixos muito importantes dentro das nossas empresas e necessitamos de as motivar, necessitamos de as formar, porque todo este novo paradigma traz novos desafios, traz novo conhecimento, que nós temos que fornecer de facto esse conhecimento aos nossos colaboradores, de forma a que eles tenham ferramentas para nos conseguir, de algum modo, auxiliar e ajudar a seguir no caminho da transformação. E do ponto de vista das tecnologias, que é o que me traz realmente aqui, temos o seguinte, há um instituído atualmente a nível europeu, que é a indústria 4.0, está mais ou menos englobada em oito, nove pilares. E pilares desses, que são estes que estão representados neste gráfico. E começamos pela questão das fábricas inteligentes. As fábricas inteligentes é tudo aquilo que eu tenho falado até então, e que envolve a impregnação de sensores, que envolve a comunicação entre máquinas, entre homem, máquina, máquina, máquina. O design para excelência, que é uma componente que está dentro das fábricas inteligentes, que é nada mais, nada menos que a inclusão do design for manufacturing com a economia circular. Ou seja, há pouco também se falava na questão do projeto. Os nossos projetistas, hoje em dia, além de criar ou de desenhar o mais padronizado e standardizado possível, também tem que haver uma mentalidade ecológica, no sentido de utilizar o menos possível matérias-primas, reutilizar aquilo que for possível reutilizar e, de algum modo, criar peças padronizadas que dejam para, de alguma forma, serem reutilizadas em novos produtos. A questão da simulação, propriamente dita, é extremamente importante na situação do digital twin. Quando nós recebemos toda aquela informação, teremos certamente algoritmos que irão tratar aquela informação e com base em algumas nuances que venham nessa informação, esta simulação irá antever eventos futuros e corrigi-los de forma automática. A questão da realidade aumentada. A realidade aumentada ou realidade mista, porque é mais no sentido misto que mistura a realidade aumentada com a realidade virtual. E esta componente é uma componente muito forte no que diz respeito, que ainda há pouco também foi referido, na questão da bancada. Os nossos colaboradores que estão na bancada por vezes poderão sentir dificuldades ou terão que andar com algum auxílio para fazer a montagem desses mesmos componentes e, de algum modo, utilizando os tais óculos ou lindos de contacto que nos virtualizem aquilo que está no CAD ou aquilo que está no projeto no ambiente real e, de alguma forma, que seja identificável a peça, recebermos instruções virtuais da forma como se monta e em que local é que se monta essa mesma peça. Poderá também, numa outra vertente, ser usada para ambientes nocivos para os seres humanos, em que nós conseguimos, de alguma forma, manipular um braço robótico ou algo do género dentro de ambientes que nós, humanos, não podemos estar porque são nocivos para nós. A questão do Big Data, que já foi mais do que referido, é nada mais, nada menos que a recolha e o tratamento, de facto, dos dados. A internet das coisas é o caminho que faz a ligação de todos estes conceitos, é a estrada e, depois, levanta-se, de facto, a questão da cibersegurança que, ao colocarmos toda esta informação disponível online, temos aquelas vulnerabilidades que já foram, de facto, referidas, mas, se bem, me lembro há bem pouco tempo um colega meu que foi tirar alguma formação neste sentido, contrariamente ao que a gente pode pensar, a forma de nós estarmos mais seguros não é não nos fecharmos, mas sim abrir-nos. Abrir-nos numa comunidade em que, quando uma empresa, de algum modo, está a ser atacada, nós termos uma comunidade que gera alertas e todas as empresas ficam em modo preventivo de forma que isso não aconteça. E há outras estratégias que poderão, eventualmente, ser adotadas, desde criação de redes alternativas para que os nossos colaboradores usem os seus próprios smartphones ou tablets ou computadores, porque, normalmente, são essas as vias mais fáceis dos denominados hackers poderem entrar dentro das nossas empresas. No que respeita aos desafios, eu cataloguei como quatro áreas. A envolvente, as competências, as tecnologias e o investimento. No caso da envolvente, nós temos que ter uma estratégia de cluster, lá está a comunidade. Temos que olhar também um pouco para a legislação, de facto, porque, como são conceitos novos, muito provavelmente ainda há uma carência de legislação. E no contexto internacional, para onde é que todo, no fundo, o mundo está a ir e para onde é que nós queremos ir também. No caso das competências, uma vez mais as pessoas vêm ao de cima, no sentido do domínio do conhecimento. Há uma maior complexidade dos próprios sistemas e terá que, necessariamente, serem criadas normas. E temos que criar, de alguma forma, dar cultura aos nossos colaboradores, no sentido corporativo e colaborativo, neste caminho da transformação. No que respeita às tecnologias, muito provavelmente vamos ter, numa fase transitória, falta de compatibilidade entre a integração dos sistemas. porque, muito provavelmente, há empresas que ainda têm máquinas já com alguns anos e que, ou de algum modo, as substituem ou para as integrar será um caminho um pouco difícil. Há já um... A Siemens, por acaso, neste momento, está a tentar criar uma linguagem ou a tentar formar uma linguagem que seja entendível nos vários sistemas, mesmo por este propósito, para a integração dos sistemas. E, no que respeita ao investimento, temos que ter sempre em conta a questão da rentabilidade dos investimentos, gerir os riscos e adequar a adequabilidade das competências. Numa forma de resumo, o importante neste caminho de transformação é, de facto, nós percebermos onde é que nos inserimos, o que é que temos, fazermos uma análise da maturidade das nossas empresas, percebermos para onde é que os mercados estão a convergir, para onde é que nós queremos ir e não fazer um investimento desmedido, não fazer um investimento à pressa, fazer as coisas com conta em risco, de forma a suprir as nossas necessidades do dia-a-dia, tendo sempre em atenção que a evolução dos últimos tempos já não é com a mesma velocidade que eram antigamente. A evolução, hoje em dia, é muito mais rápida. Obrigado. Bom, eu espero que seja desta que haja perguntas, questões, comentários, já não sei mais sinónimos, não é? Então, mas isto era suposto ser um congresso, onde as pessoas colocam as suas dúvidas, as suas ideias, comentam aquilo que quem se disponibilizou aqui e vir falar. Bom, não vendo ninguém, Luís, muito obrigado. Obrigado. Então, e passávamos à intervenção seguinte, e eu pedi a Mercedes Domingos, também do Centinfo, para falar sobre produção zero defeitos e lean manufacturing. Eu faço. Está aí, já está. Não sei onde é que tens o rato. Olá, bom dia. O meu nome é Mercedes Domingos, sou colaboradora do Centinfo e sou a coordenadora do Departamento de Meteorologia e Lean. Antes de mais, o meu muito obrigado ao convite que a Cefambo me endereçou, endereçou ao Centinfo, e durante os próximos 10 minutos vou falar-vos dos conceitos, da origem dos conceitos ou abordagens de produção zero defeitos e gestão lean. Não querendo quebrar o entusiasmo relativamente aos desafios futuros hoje aqui apresentados, vou convidar-vos nos próximos minutos fazermos uma viagem conjunta ao passado para ver se nos esquecemos de algum detalhe lá atrás que ainda hoje é importante considerar. A produção zero defeitos, o conceito de produção zero defeitos surge na década de 60 na América. Surge numa empresa fornecedora de mísseis ao exército americano quando esta é confrontada com o exército americano para reduzir os prazos da entrega. Nessa época, trabalhava nessa empresa à altura designada a empresa Martin Company, hoje designada Martin Ariete Corporation, ainda existe, trabalhava lá o senhor Crosby. Este senhor era um médico também licenciado em direito que esteve na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra da Coreia e quando acabou a guerra entrou na indústria a fazer ensaios e fez o seu percurso na indústria. E então, confrontado com este desafio do seu cliente, olhou para dentro da empresa e verificou que não tinha condições para cumprir os prazos da entrega a não ser se eliminasse todos os erros e todos os defeitos que o seu processo produtivo então tinha. Estabelecendo então um padrão de desempenho para o seu processo produtivo que ele designou padrão zero defeitos. Esta é a origem do conceito zero defeitos. Claro que com o envolvimento das pessoas também muito motivado pela sua área de formação ligada à medicina também criando as competências que era preciso criar e reforçando o comprometimento destas destas pessoas e destas vontades conseguiu com êxito cumprir os prazos de entrega que eram que foram muito reduzidos na época pelo seu cliente exército americano. Contente com este feito então foi o exército americano que divulgou e que começou também a incentivar os seus outros fornecedores a fazerem o mesmo estávamos na América do outro lado na Ásia também nessa época mais ou menos na década de 60 também num contexto muito desfavorável de pós-guerra e de necessidade de reconstrução da indústria de melhoria do seu desempenho e de melhoria de produtividade e de competitividade surge no Japão a gestão lina são duas duas filosofias de gestão da produção que têm um objetivo comum defendia o senhor e ensinava o senhor Crosby que o zero defeitos a meta que tinha estabelecido era um estado de alma que adotava uma atitude de prevenir erros uma nova cultura defendia que os defeitos deveriam ser antecipados evitados não apenas contabilizados e que fazer bem à primeira nessa época com menos tecnologia evitava a repetição de tarefas o desperdício de recursos os gastos desnecessários e que melhorava os prazos de entrega e constatou o senhor Crosby também que as pessoas estavam condicionadas a acreditar que errar era humano mas também constatou que não tinham essa mesma tolerância ao erro quando se tratava de assuntos pessoais não tinham por seu lado do outro lado na Ásia ocidente Ásia a abordagem LINE adotava um conjunto de princípios um conjunto de ferramentas apropriadas com o objetivo de atingirem uma excelência produtiva que assentava não em mais investimento não mas sim na redução sistemática daquilo que eram os desperdícios entendia-se entendia-se à época e hoje também que eliminar desperdícios significa eliminar custos significa libertar recursos significa melhorar os prazos da entrega significa melhorar a satisfação dos clientes significa melhores posicionamentos no mercado e todas as atividades na época como hoje que não agregassem valor ao produto que o cliente pagava eram consideradas desperdícios e por isso tendencialmente eram eliminadas hoje ainda hoje hoje os defeitos são não conformidades são não conformidades relacionadas com a utilização pretendida e que a comprometem ou utilização especificada e que a comprometem corrigir defeitos envolve custos e quanto mais cedo os defeitos forem detectados menos serão os custos envolvidos na produção de moldes ainda hoje os defeitos são geralmente detectados nas fases finais das cadeias produtivas não estamos na década de 60 não não estamos na década de 50 não e os defeitos na generalidade dos casos aparecem nas fases produtivas finais de montagem e ensaio é verdade que todos sabemos que evitar defeitos significa eliminar desperdícios e sabemos que se conseguem benefícios majorados com a implementação eficaz destas duas abordagens uma abordagem mais qualidade mais de senhor crossby mais virada para programas de controle da qualidade de zero defeitos mais vocacionada para a conformidade do produto e também do outro lado uma abordagem mais lina mais assente não em programas mas métodos métodos racionais estruturados dirigidos a eliminar a ocorrência de defeitos através da identificação e controlo das suas causas bem para eliminarmos os desperdícios primeiro temos que os identificar e temos as ferramentas temos as metodologias e são fáceis de aplicar temos ferramentas para os identificar e para os reduzir os benefícios são inúmeros sabemos que se adotarmos uma abordagem de gestão que não comprometa o nosso investimento e que se sente na redução dos desperdícios conseguimos aqui na abordagem deste lado reduzir a faixa que inclui que está incluída no preço dos nossos moldes libertarmos libertarmos margem e digamos assim aumentamos a nossa capacidade de investimento e a nossa competitividade as dificuldades também são muitas e ocorrem nas diferentes fases de implementação perguntam-se a maioria dos que aqui estão nós temos as nossas empresas certificadas e então a abordagem do senhor Crosby falhou se calhar não temos que alembrar temos que renovar a sua importância e se calhar temos que implementar de uma forma combinada a abordagem do senhor Tachiono mais centrada em métodos mais estruturados e mais racionais dirigidos à eliminação dos desperdícios falava-vos das dificuldades surgem em todas as fases de implementação porque nós tendemos a encobrir os nossos desperdícios temos alguma dificuldade em aprender com o nosso histórico e entusiasmarmo-nos muito facilmente com os desafios futuros e olhamos frequentemente para o investimento e não para a redução daquilo que não faz falta os maiores desperdícios estão em regra escondidos e são escondidos o que cria aqui uma dificuldade tremenda na implementação também é difícil reconhecer o desperdício reconhecer o desperdício passa muitas vezes por mostrar às empresas que aquilo que elas acham que é uma característica sua afinal não é um desperdício e depois a gestão da mudança aqui eu não vou falar neste congresso e penso que é da parte da tarde temos aqui um painel com pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre a questão da mudança e das mudanças que são preciso introduzir na gestão das pessoas a mudança está associada às pessoas porque e a dificuldade da mudança que aqui me refiro é a dificuldade associada às pessoas porque as metodologias são fáceis e são de implementação rápida os desafios os desafios também são muitos e o principal é querer 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 mudar querer querer fazer a mudança querer criar as competências querer liderar para estabelecer compromissos estes são os desafios que na minha opinião que é pequenina têm que ser ultrapassados para usufruirmos destes benefícios que há décadas produzem resultados muito bons de produtividade e competitividade na indústria do mundo inteiro não vos quero maçar mais o meu tempo eram 10 minutos e também porque o tempo é dinheiro vou cumpri-los muito obrigada em meu nome pelo convite e em nome da minha equipa LINE do Centinf bom dia para todos eu pedia só que que se identificassem antes de fazer a pergunta sim bom dia João Cruz da NEC Molde engenheiro Mercedes a minha questão é um bocado simples sei que tem vindo a fazer este trabalho principalmente com a parte da indústria dos moldes de plástico na tentativa de identificar o desperdício e mostrar o que estava a dizer que às vezes o que as pessoas não acham que é desperdício é realmente desperdício tendo em conta o que se falou até agora não acha que acredito o problema que têm encontrado muitas vezes as pessoas que não conseguem identificar acha que a digitalização e as novas tecnologias de informatização se calhar vão ser mais fáceis identificar estes desperdícios e se calhar vão ser mais fáceis para quem faz o seu trabalho conseguir identificá-los e conseguir provar que eles existem e que têm que desaparecer Olá, João não sendo especialista em digitalização que não sou eu concordo que a digitalização irá facilitar a identificação dos desperdícios contudo é preciso querer identificá-los e é preciso querer reconhecê-los o que hoje posso constatar da minha parca experiência é que existem muitos dados nas empresas muitos dados muito interessantes que nos dão muitos indicadores e uma informação muito sustentada para a tomada de decisão mas a decisão depois não avança culturalmente também na minha opinião o foco tem sido posto sempre muito na tecnologia muito na máquina muito na nossa capacidade de vanguarda em termos tecnológicos que é o que não temos e que nós compramos e que qualquer um pode comprar e não tanto naquilo que são os métodos a eficiência dos métodos a informação necessária para a tomada de decisão de eficiência de métodos não sei se lhe respondo mas concordo que a recolha de dados via mais digital elimina erros torna a informação mais válida mas isso não chega é preciso tratá-la e tomar decisão acertada em cima dela sim, penso que respondo um bocado à minha pergunta porque eu recordo de há alguns anos atrás termos feito um trabalho numa empresa onde os dados eram recolhidos maioritariamente por pessoas e claro no final essa tal apresentação dos dados a quem tinha que tomar a tal decisão que tem sempre que tomar eram um bocado dispares porque foi as pessoas que tiraram ele estava a olhar para o lado e não viu bem e a minha questão era um bocado essa se calhar a digitalização e estas novas tecnologias vão ajudar quem tem que tomar a decisão agora tem mesmo de tomar porque não foi o Zé Manel que se enganou a máquina disse e é verdade e a minha questão era um bocado por aí e obrigado Obrigada João Outras questões? Lá mais Ah Sra. Henrique Olá Eu não resisto não devia falar porque já sou pré-histórico mas não resisto a chamar a atenção que este é provavelmente no contexto da indústria de moldes atual um dos mais importantes problemas se não o mais importante e a questão dos desperdícios tem duas componentes uma é cultural como foi dito mas também tem tecnológica salvo melhor a opinião o grande obstáculo da indústria de moldes nos tempos que correm é fazer bem à primeira ou seja o setor de bancada é um desperdício em termos da tecnologia que existe hoje ou seja o objetivo de uma empresa de moldes é produzir maquinar os diferentes componentes de tal forma que não tenham acabamento e a operação de bancada seja montar os componentes por os parafusos e as diferentes peças ponto final e levá-la para o ensaio e isto já é praticado em muitas partes do mundo hoje muitas empresas eu tenho um filho que trabalha na Suíça e ele não compra moldes compra peças 5 cavidades X 3 cavidades 4 buchas não sei o que e coloca-as no molde elas entram estão feitas foram maquinadas para não terem qualquer acabamento ora em Portugal sabemos que por razões culturais às vezes aqui na Marinha Grande é-se demasiado artista e pouco rigoroso digamos a cultura não tem era assim hoje felizmente mudou muito mas ainda há muito a fazer na área da maquinação usando as tecnologias que estão disponíveis para produzir componentes que não precisem de qualquer acabamento porque o mercado vai evoluir nesse sentido obrigado Obrigada não sei se me é permitido acrescentar alguma coisa eu efetivamente constato no meu dia a dia isso mesmo e também constato uma coisa que é muito agradável e também queria partilhar convosco que a mudança está a acontecer e a uma velocidade muito encorajadora aquilo que era o paradigma e a aceitação ao erro e até a complacência dos nossos colegas da montagem relativamente àquilo que eram os defeitos que lá chegavam está-se a alterar muito rapidamente as empresas investem muito do seu dinheiro em tecnologia e não podem ser complacentes com a mesma quantidade de defeitos e a mesma tipologia de defeitos se isso acontece é preciso olhar para aquilo que Tachione defendia é preciso perceber quais são as causas onde estão as causas e tentar mitigar essas causas não podemos ser complacentes temos que questionar ir atrás melhorar devagarinho criar consensos para que a melhoria se faça naquela direção sem retrocessos como alguém dizia eu até me posso desviar um bocadinho para o lado mas para trás não vou é para ali é uma partilha Muito obrigado Muito obrigado Mercedes Muito obrigado também às perguntas Bom e então gostaríamos de chamar o painel seguinte que será composto pelo Jorge Cardoso da Schneider Forum e o José Velhas da MDA que o debate vai ser acompanhado e moderado pelo Eduardo Costa do Correio das Meios portanto chamá-vos todos aqui acima ao palco que o que a gente vai ter e o que a gente vai ter Obrigado. Bom dia. Antes de mais, o agradecimento ao Cefamol por convite, que muito nos honra, para estar neste congresso. E lembro-me do congresso de 1983, onde tive a honra de participar, e na altura o grande tema era a questão das alfândegas, como é que conseguíamos, não demorar meses, fazer chegar os produtos necessários à produção. Hoje, 36 anos depois, fala-se do futuro, fala-se do digital, naturalmente, que se deu um grande passo, um enorme passo, no país que levou a que esta indústria seja cotada a nível internacional como das mais evoluídas e daquelas que mais cotação têm. Estes congressos, como a Cefamol propôs, e o senhor propõe, e vai no décimo, são naturalmente coisas muito importantes, acontecimentos muito importantes, para percebermos o pensamento coletivo, partilharmos ideias e alinharmos algumas atividades e investimentos nas nossas e vossas empresas. Parabéns à Cefamol por estes 50 anos, por estas iniciativas, pelo trabalho que desenvolveu ao longo destes 50 anos, e que permitiu que chegássemos aqui com muito orgulho. Naturalmente que apetece falar um bocado de Oliveira das Meijas, como rodapé de introdução, lembrando que em Oliveira das Meijas tivemos a centenária indústria do Centro de Vidreiro Norte de Portugal, desde o século XV, daí nasceu e saíram dois dos seus trabalhadores, Lúcio Rodrigues e Joaquim Landou, a criar a Molda Plástica, a primeira indústria de moldes, e daí apareceram outras, e Oliveira das Meijas tornou-se também uma sede de algumas empresas, do que o Grupo Simmoldes é a excelente máxima e de muito orgulho, de muito que nos orgulha, e outras empresas que fazem de Oliveira das Meijas e desta indústria uma referência do Conselho. O tema hoje que aqui estamos a debater leva-me também a parabenizar e a dar importância bastante ao ensino, ao acompanhamento e aproximação do ensino junto das empresas, no caso de Oliveira das Meijas, temos a Escola Superior Aveiro Norte, no Estado de Aveiro, há 15 anos, a colaborar com as empresas de uma forma intensa e muito próxima, e o sem fim, como a formação tecnológica, também que tem tido um papel ativo e proativo, colocando de facto profissionais que a indústria precisa junto das empresas, trabalhando sempre em parceria e nas empresas. O tema hoje que estamos aqui para debater é a produção centrada no cliente, e aquilo que vamos falar com a cuidado tem a ver de facto com este tema cliente-fornecedor e sabermos até que ponto é que essa relação cliente-fornecedor é uma colaboração ou é uma coisa imposta por fornecedores, isto é, limita a colaboração, a relação com fornecedores, empresas tendem a seguir apenas os parâmetros do cliente e não se trata propriamente de uma colaboração, mas uma imposição dos clientes. Até que ponto é que é benéfica essa colaboração? Até que ponto é que ela existe de facto ou não? É o tema, a primeira parte desta ronda que queremos colocar. Temos connosco dois técnicos, Jorge Cardoso da SF Molds, temos José Velhas da MDA Grupo Simolds. Bom dia, vamos um bocado nesta primeira ronda falar sobre isto. Até que ponto é que existe de facto uma colaboração entre clientes e fornecedores, até que ponto é que existe apenas uma imposição dos clientes e os fornecedores, da indústria, a seguir e a respeitar as suas exigências. Eu dava a palavra ao José Cardoso da SF Molds. Jorge Cardoso, obrigado. Antes de mais, muito bom dia a todos. Um especial agradecimento ao Dr. Manoel Oliveira pelo convite a participar neste congresso. Um caloroso saudação a todos que estão aqui presentes. Eu os convivo com colega de debate. Portanto, esta parceria que possa ou não existir entre o cliente e o fornecedor, ela traz sempre vantagens mútuas, traz uma mais-valia para todos e quando todos estão bem, tudo na realidade fica bem, não é? Quando essas necessidades são suprimidas de parte a parte, a coisa funciona. Mas eu vejo isto da produção centrada no cliente, talvez de um prisma um pouco diferente. Além de um conceito, que pode estar centrado, focado, alicerçado em tecnologia, é mais do que um conceito, é efetivamente um mindset da organização. Este mindset deve, na realidade, espelhar do mais alto nível ou mais baixo nível aquilo que é a postura perante o cliente, a postura perante as necessidades. E por ser parte, e por ser um mindset, deve estar impressa de uma forma muito estrutural e profunda no ADN da própria empresa. Portanto, neste alinhamento faz todo sentido que efetivamente esta produção centrada no cliente seja na realidade e comece pelas pessoas que a constituem. Portanto, se não existir efetivamente este ADN de produção centrada no cliente, em que toda uma organização funciona e respira em função das necessidades do cliente, da comunicação com o cliente, daquilo que são as necessidades mútuas e de comunicação constante e de confiança, porque na realidade depois trata-se de pessoas e são pessoas para pessoas a trabalhar, se esta relação de parceria não existir, e se nós não virmos no cliente uma solução, e se ele não vir em nós uma solução, não existe a parceria efetivamente. Portanto, também não me quero estar a tomar agora a palavra durante muito tempo, mas num campo de geral será um pouco este a minha visão sobre aquilo que eu considero como parceria entre cliente e fornecedor, sendo nós fornecedores ou sendo nós clientes, esta parceria tem que ser muito transparente, muito própria, e não de um, nem dois, nem três elementos de uma organização, mas de toda uma filosofia que parte pela contratação de pessoas que têm o mesmo tipo de mindset, responsabilização, sentido de evolução constante, qualidade acima de tudo, portanto, este é um mindset que depois na realidade esta relação de política cliente e fornecedor acaba sempre por haver uma mais-valia e um benefício mútuo. Obrigado, Jorge Cardoso, e colocava aqui ao José Velhas do Grupo Simólico, de facto, a mesma questão, até que ponto existe uma colaboração cliente-fornecedor ou uma imposição do cliente que o fornecedor e a indústria respeitam? Bom dia a todos. Eu vejo, concordo com o que o Jorge disse, isto da questão da parceria, não há dúvida, que é uma coisa que deve estar no ADN da empresa, que todos os colaboradores têm que entender o cliente, a satisfação do cliente, a perseguição de aquilo que nos mantém e que nos diferencia da demais concorrência no mercado, isso é importantíssimo. Vulgarmente costumo dizer que há muitos anos atrás os maldistas portugueses eram os chineses da Europa porque nós estávamos no mercado unicamente pelo preço. Hoje temos que nos diferenciar e temos que estar no mercado por outras coisas, temos que ter uma aproximação ao cliente, temos que entender o que o cliente quer para que a empresa toda, que a organização, desde o mais alto nível até o mais baixo nível, compreendam essa necessidade, compreendam essa exigência e que toda a equipa possa caminhar no mesmo sentido. Nesse sentido, a parceria é muito importante porque no dia a dia vão-se criando empatias, vão-se criando laços, vai-se criando conhecimento e seguindo um bocadinho o que a Mercedes estava a dizer, estas técnicas de Lean não têm, não podem, não devem ser unicamente aplicadas dentro da nossa empresa, podem ser muito mais transversais e podem ser aplicadas começando no nosso cliente e chegando ao nosso fornecedor. Se nós conseguirmos, com esses clientes e com esses fornecedores, criar métodos, criar formas que eles se sintam confortáveis e que nós nos sentimos confortáveis, no momento da decisão isto é um fator de grande diferenciação, é um ponto mais para a empresa, para a organização que nós estamos a representar e são estas características que fazem e que dão valor ao nosso produto. Porque nós cada vez mais vendemos um serviço, damos muito mais para além do que era um bloco de aço onde saíam algumas peças que era o início desta indústria. Portanto, este serviço, esta conjunção de métodos de conhecimento, quando é transversal, é muito benéfica. É muito mais simples de fazer isto com organizações mais pequenas, com organizações que às vezes os clientes são como nós, de um cariz mais familiar. Quando estamos a falar de empresas muito grandes e multinacionais, muitas vezes não estão predispostos a esta interação, a este sentido de cooperação, que eram procedimentos mais do que métodos. Mas eu diria, eu diria, que como também já vimos hoje, que as novas gerações estão mais centradas no LINE e que podemos daqui a uns anos chegar a parcerias que realmente são benéficas para ambas as organizações. Obrigado, José Velhas. E gostava imenso que da parte dos congressos aqui presentes houvesse alguma questão que pudesse ser colocada aos presentes ou alguma opinião sobre esta questão da produção centrada no cliente. Alguém quererá debitar alguma intervenção que ajude ao debate? Era importante se houvesse, se houver. Eu peço que não. Passamos à segunda questão que aqui tinha para colocar aos presentes. A criatividade e a inovação, fundamentais. A colaboração com os clientes limita a criatividade das empresas, contribui para a mesma? Jorge, o que é que tem a dizer sobre isso? A criatividade dos clientes e a nossa criatividade tem que ser, tem que funcionar em sintonia. Os requisitos constantes e as necessidades constantes que nos levam a descobrir e a testar e a vislumbrar novas oportunidades de evolução. E é a todos os níveis mesmo, é a todos os níveis. Desde a previsão de falha de uma ferramenta que estamos a fornecer a um cliente, assim como a necessidade de melhoria, de inovação, do processo de transformação. A todos os níveis mesmo. Desde o nível do conhecimento, desde o nível da evolução tecnológica de transformação ou a tecnologia de venda, toda tem que estar em alinhamento. E efetivamente, os objetivos e os desafios que os clientes nos vão apresentando são efetivamente um barómetro daquilo que é e que devem ser, portanto, a incidência das nossas energias, mas também muitas vezes a nossa proposta para novas soluções e novas abordagens deve também, acima de tudo, ser diferenciadora. E, no fundo, acaba por ser aqui uma relação que acaba por ganhar com esta mútua criatividade, sempre com a vista de fornecer um melhor serviço, um melhor produto, com mais valia e com melhor rentabilidade para todos. Obrigado, Jorge. José Velhas, de facto, a criatividade de inovação que vem do cliente ajuda as empresas ou limita a sua criatividade de inovação? Não, não acho que limite. Não acho que limite. É evidente, nós hoje vimos aqui várias apresentações onde falamos na digitalização, vimos apresentações que o setor automóvel, que é o grande alimentador do mercado de moldes em Portugal, que está constantemente a mudar. Vimos aqui ecrãs que se vão poder dobrar como uma folha de papel. Estas são coisas novas que estão a surgir. São exigências que o consumidor, no dia a dia, vai colocando no mercado. Essas exigências, indiretamente, através dos nossos clientes, chegam-nos a nós. E isso não é constrangedor, isso é motivador, isso é aliciante. Nós podemos participar e podermos ter equipas que estão embranhadas, juntamente com os clientes, procurar soluções, procurar métodos, procurar novas formas de fazer aquilo que é diferente do que fazemos até hoje e que tem sido a nossa verdade absoluta. Nós vemos o molde como um bem pesado, muitas vezes grande, feio, e que aguenta anos e anos a produção a fio. O molde não tem que ser assim. Os carros também eram assim há uns anos atrás. Hoje os carros têm muita componente tecnológica. Nós não pensávamos no ambiente, hoje começámos a pensar. Pergunto-meu, porquê que os engenheiros que fazem moldes têm que ser todos mecânicos e daqui a 10 anos não serão engenheiros de ambiente, eletrotécnicos, da IT, onde nós temos o molde como um processo, uma ferramenta que faz parte de um processo muito mais interativo. Portanto, estes desafios que os clientes nos colocam não são nada desfavorável para nós, pelo contrário, são desafios. Sejamos nós preparados para o poder fazer, porque se conseguimos fazer e se formos os primeiros, com certeza seremos também aqueles que conseguimos vender o nosso produto por mais valor, seremos aqueles que iremos perdurar muito mais tempo no mercado e seremos aqueles que estaremos na vanguarda da indústria de moldes. Podem não ser os suíços ou os austríacos daqui a uns anos e serem os portugueses, porquê não? Obrigado, José Velhas. E mais uma vez, o público e os congressistas poderiam aqui ter uma palavra sobre a criatividade e inovação face aos requisitos dos clientes. Ajuda, prejudica. Temos um congressista que pretende aqui usar a palavra, microfone, por favor, sobre este tema. Identifique-se, faz favor. A Rui Tocha, do Centinfo. Parabéns a todos. Gostava só de fazer uma questão, porque estou convencido que também neste processo global que estamos a viver, há uma profunda transformação na relação entre as empresas e os clientes. A semana passada, na Alemanha, uma empresa que costumava comprar em Portugal, dizia-me, pois, nós até gostávamos de comprar porque a qualidade é boa, mas temos orientações para comprar pelo preço. Por outro lado, nós também temos vindo a assistir a uma estratégia de alguns grupos que para se poderem posicionar nas cadeias de valor, se vão integrando, tem sido a lógica de desenvolvimento da nossa indústria para terem mais força competitiva. O que eu gostava de ouvir da vossa experiência é se estes fatores de relacionamento entre as empresas que têm apostado muito na inovação e na tecnologia para poderem mostrar que estão diferentes, que têm uma oferta diferenciada, se apesar desse esforço o que é que falta ou o que é que vocês sentem que seria interessante desenvolver para podermos ganhar a dimensão negocial a este aspecto, ou seja, o que é que mudou na relação da dimensão negocial com os clientes? Obrigado. Mais alguma questão que possa ser acrescentada ao debate sobre este tema de inovação e criatividade centrada no cliente? Se não houver mais, vou pedir ao Jorge Cardoso que possa esclarecer a intervenção do Presidente do Sentido. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Vou tentar responder de uma forma que seja sucinta. há uma coisa que não vamos conseguir nunca rivalizar. Se existir um mercado que produz a um preço bem mais baixo, isso é uma coisa que é inevitável. O que nós conseguimos fazer é, com o recurso, efetivamente, à tecnologia e à transferência de tecnologia entre empresas ou entre grupos, conseguir munir-me-nos de produtividade que possa vencer esse preço-hora. Que é sempre um problema. Mas quando esse preço-hora não consegue ser vencido, vamos tentar vencê-lo com tecnologia incluída nos moldes ou nas ferramentas ou no que for. Quando esta tecnologia acaba por ser uma mais-valia e diferenciadora do produto, acaba por funcionar como um dissuasor de corridas para mercados mais baratos. Se é que assim não se pode considerar hoje. Quando nós começamos a desenvolver projetos internos ou projetos nacionais para evoluir a nossa filosofia de transformação e quando conseguimos renovar, dar uma nova roupagem, dar um novo input, output aos moldes que fornecemos, rapidamente ganhamos essa margem de mais-valia. E sendo bem visto pelos nossos clientes como um valor acrescentado em que eles possam usufruir de mais informação, de mais comunicação, transparência, rapidez de reação, quando isto depois acaba por ser todo pesado, uma mais-valia muito grande, este vai ser no fundo o dissuasor. Agora, a pergunta pode vir a seguir logo, mas o que é que impede os outros de fazerem o mesmo? E apesar de terem um preço mais barato, começarem também a dar ferramentas mais inteligentes, começarem a dar uma mais-valia também na robotização, no processo automatizado de transformação, não há uma solução para isso tão evidente assim, tão rápida. O facto da proximidade ainda ser uma vantagem muito grande para nós, faça mercados um pouco mais distantes, ainda para nós é uma grande vantagem. A rapidez de reação e a rapidez de intervenção para nós ainda também é uma vantagem. Agora, as máquinas aqui e no outro lado do mundo qualquer vão ter sempre um custo. Os homens com mais ou menor tecnologia vão estar sempre lá, em mais quantidade ou em menor quantidade. Acaba por ser depois aqui um pouco todos numa política mínima de transparência em que evoluindo de forma continuada numa política de confiança perante o cliente em que na realidade se existir esta política de confiança ainda que talvez às vezes pagando um pouco mais esta política de confiança nunca for quebrada garantidamente que o mercado não vai ter a fuga para outros pontos de transformação mais baixo ou mais reduzido faça aquilo que nós hoje estamos a vivenciar no país que nos interessa que é o nosso que é Portugal. Obrigado José Cardoso Jorge Cardoso José Velhas Grupo Simoles esta questão colocada como é que pode opinar sobre a mesma? A questão eu coloco a questão como o Jorge explicou eu concordo inteiramente com o que ele disse mas acho que nós podemos ir para além disso a nossa concorrência quando nós estamos aqui e olhamos todos o que é que nós dizemos somos moldistas o que é que nós vendemos? Moldes mas o que é que nós não podemos vender outra coisa? Até agora temos estado a falar durante muito tempo de eficiência nas nossas empresas de como é que nós podemos ser mais produtivos como é que nós podemos fazer as mesmas tarefas com zero defeitos com os melhores métodos o que é que os nossos clientes querem? Eu acho que querem exatamente o mesmo não é? Porque é que eu quando me dirijo a um cliente tenho simplesmente que vender um molde? Porque é que eu não posso vender um produto inovador? Porque é que eu não posso vender tempo de ciclo? Porque é que eu não posso vender que uma molde em vez de parar três em três meses para uma ação de manutenção completa para de seis em seis meses? Porque é que nós não podemos vender aos nossos clientes aquilo que queremos para nós que é mais e melhor produtividade? Portanto, eu acho que nós também temos que a nossa abordagem ao mercado o nosso posicionamento tem que ser diferente e provavelmente quem não trabalha tanto pandejo automóvel como nós trabalhamos se estivesse aqui teria uma abordagem ao mercado diferente que aquela que nós temos porque nós estamos muito habituados nós partilhamos todos há anos e anos as mesmas experiências nós quando conversamos é entre nós nós não saímos fora da caixa e não entendemos que às vezes uma padaria pode ter processos métodos que são fantásticos para adotar e colocar dentro das nossas empresas os nossos clientes têm a mesma dificuldade e aí também pode ser mais uma vez eu vou sempre pela diferenciação pode ser algo onde nós podemos e devemos apostar porque é vender moldes e não vender mais do que isso porque é que eu não hei de vender um produto que vai para além do molde porque é que eu não posso vender um serviço porque é que eu não posso vender algo que é integrado e aí os nossos concorrentes têm mais dificuldade porque o molde é fácil de o ver digitalizar replicar mas o acompanhamento que damos o serviço pós-venda a fase de concepção do produto quando nós podemos estar envolvidos e ajudar o cliente a ser mais efetivo naquilo que está a pensar fazer para o futuro se nós tivermos aí estas coisas são mais difíceis de replicar porque estas coisas dependem de uma coisa que também já falamos aqui que é o fator humano que é o conhecimento e máquinas replicam-se moldes replicam-se o conhecimento demora muito a adquirir Obrigado Obrigado José Velhas mas já em mais uma questão do congressista que quer colocar-vos sobre este importante tema o microfone dois aliás o microfone ali para esta ponta do lado do meu lado esquerdo pronto há aqui uma colaboração do José Velhas muito importante identificar-se por favor e colocar a questão Obrigado Ora bom dia sou Gabriel Santos venho da parteira ao fio nós já falámos aqui várias vezes durante o dia 2 que foi maquinações franzais exerções bancada tudo isso nós já falámos várias vezes em vários congressos várias situações tecnologias novas tecnologias tudo o que é de bom nós estamos a esquecer-se do mais importante dentro dos moldes um bom projeto nós não falámos nada sobre um bom projeto e sobre o conhecimento de as pessoas que nós temos neste momento a projetar em Portugal não só na zona de Marinha Grande como o Lebre das Meias nós estamos com muita dificuldade em bons projetistas não estamos a ter nenhuma formação ou dar formação a bons projetistas ou a tentá-los captar para os moldes nós estamos com muita dificuldade e estou a ver que nós estamos a avançar com novas tecnologias tudo o que é do melhor que estou 100% de acordo só que estamos a esquecer do mais importante se nós não tivermos um bom projeto de início para nós e para o nosso cliente nós não vamos conseguir cativar o nosso cliente nós não vamos conseguir ter um bom preço num molde nós não vamos conseguir ter nada disso principalmente quando chegar à bancada é o desastre do costume portanto nós estamos a debater sobre muita coisa e penso que o principal dos moldes neste momento na Marinha Grande e em Portugal e se calhar na Europa é o projeto o ganhar dinheiro nos moldes está no projeto não é nas fabricações mais rápidas ou menos rápidas além de ser também isso o executar menos bem também ajuda mas um bom projeto é o essencial para a construção e o processo desenvolvimento de um molde para entregar um bom processo a um fornecedor a um cliente nosso que gosta de pagar mas ter uma coisa mais a boa que bem desenvolvida com o mínimo custo possível e o mais duradouro possível essa é esta rodinha para falar muito obrigado obrigado e temos mais uma intervenção solicitada pela Mercedes que eu um bocado fui oradora faz favor posso fazê-la já então a minha questão é a seguinte pegando naquilo que o José Velhas disse sobre nós vendemos moldes nós vendemos moldes também é o que eu ao longo da minha vida constatei nós a indústria de moldes vende moldes vende moldes vende moldes mas dá projetos em que medida é que na vossa opinião está acautelado o risco de dar ao cliente o projeto do molde nas situações em que ele não faz parte do negócio não será um risco muito acrescido um risco que desconsideram e que poderá a curto prazo colocar em causa a competitividade da indústria obrigado Mercedes a questão dirigida primeiro ao Jorge Cardoso DSCF moldes às duas questões colocadas se bem entendi a última questão era relacionada com portanto se pudessem um pouco mais específica seria mais ficar um bocadinho melhor imagine que eu vou comprar um molde e você não vou comprar um molde vou comprar um aspirador e o que é que eu tenho em troca um aspirador ninguém me dá o projeto de construção do aspirador ninguém quando nós fazemos moldes em alguns casos o nosso cliente compra-nos o molde e o seu desenvolvimento mas creio que não será em todos os casos porque é que nesses outros casos nós damos ao cliente o projeto do molde não será isto um fator de risco a minimizar a curto prazo na indústria? Jorge Cardoso entendeu a questão com algo escondê-la a entrega do projeto bom quer dizer quando nós vendemos um molde e vendemos a informação que nele toda está intrínseca o projeto faz parte o projeto não faz parte a partir do momento em que nós estamos associados a um quando estamos a trabalhar num projeto em que esse projeto é discutido com o cliente porque no fundo estamos a fazer um molde para um cliente ele na realidade deve estar com o acesso ao que lá está para ele poder fazer manutenção ao que lá está e o projeto na realidade hoje está a ser fornecido e é fornecido pode ou não ser um problema mas há coisas que se calhar são inevitáveis de alterar de forma tão brusca e tão repentina se calhar iria carecer muito mais depois de toda uma política de intervenção ou no pós-manutenção ou não se eu estou a entender bem a pergunta iria carecer de de uma não transparência que se calhar não iria ser tão bem vista pela indústria compradora de moldes sinceramente eu percebo que possa existir aí uma um 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 disseminar daquilo que é a inteligência por trás do que lá está feito que pode ser pois um problema em que existem as cópias das cópias em que a tecnologia passa de mercados para mercados que é um problema mas isto é um risco que hoje eu não acredito que se consiga de um momento para outro suprimir nem se calhar nem tão peça nem tão devagar porque na realidade um cliente compra um molde e não compra um projeto não acredito que isso pudesse acontecer de forma tão rápida agora patentear alguns dos conceitos se possível é uma solução agora há coisas que não é possível de uma forma pelo menos para mim evidente não é possível evitar assim tão rapidamente relativamente à primeira pergunta a questão de desenvolvimento de bons projetistas bom eu considero que um bom técnico e um bom profissional e perdoem-me a expressão não se faz à pressão ele tem que ter um tempo de maturidade tem que ganhar experiência e hoje a formação dos mais das jovens das jovens camadas para ingressar os departamentos de projeto têm muito de desenho têm muito de moldes mas um bom projetista deve ser um bom executante ele deve projetar fácil e deve ter conhecimento de causa portanto se calhar de alguns anos a esta parte aquilo que foi uma alteração do processo de formação de um bom projetista em que ele começava por desbastar começava por passar pelo projeto pela erosão depois passava pela bancada e quando já dominava o conceito de transformação ele podia desenvolver bem depois só tinha que perceber os conceitos do que era robusto ou não era robusto porque do saber fazer barato e bem ele já sabia portanto este conceito que hoje ainda é posto em prática pelo menos da empresa que estou aqui a representar isto é uma realidade ou seja deve existir um período de maturação daquele elemento deve existir um período de conhecer para onde ele projeta os reais problemas de quem executa e quando assim é demora o tempo que ele tiver que demorar é um investimento garantido por parte da empresa que está a fazer junto daquele funcionário mas que na realidade vai colher os frutos numa fase posterior agora eu concordo que durante o processo de ensino a exposição deste aluno ao ambiente industrial de transformação que depois passa para o desenho e a concepção não é assim tão agressivo e tão esmiuçado ao ponto de ele ser um bom projetista ou seja projetar para executar porque é isto que na realidade está aqui em causa pois os conceitos têm que se respeitar as normas de clientes normas internas de desenho todo o resto está relacionado mas fiquei curioso com a segunda questão a questão de estarmos a dar um projeto e os conceitos com a confidencialidade estarem associados pronto eu podia estar aqui a falar um pouco do conceito de desenho agora existe aqui a possibilidade de ver isto por dois prismas nós quando desenhamos um molde se estamos a desenhar um molde de acordo com o caderno de encargos de um cliente o que está lá está de acordo com o caderno de encargos de um cliente se nesse caderno de encargos de clientes tiverem conceitos definidos para determinados tipos de problemas ou situações também não vejo problema nenhum no final só estamos a desenhar aquilo que na realidade está pré-destinado ou pré-configurado agora quando a própria empresa tem um tipo de estandarização próprio em que desenvolveu ao longo de anos e décadas de desenvolvimento e depois esse conceito próprio de desenvolvimento como é o conceito de Schneider que tem uma configuração própria e única e que qualquer molde que é feito lá é feito de acordo com aquela estandarização com aquele conceito eu concordo que quando nós lhe damos o nosso molde a qualquer cliente na realidade estamos a dar o nosso know-how de construção para fora da empresa acho que não há muito mais a inventar e é o que é temos que perceber que existe um conceito patenteado por trás e que há todo um risco depois que está associado a isso Obrigado José Oscar 12 José Velha as duas questões destas os congressistas que oferece dizer Relativamente à questão do conceito do molde não há dúvida nenhuma aliás nas minhas palavras anteriores eu falava no conhecimento que é o bem mais precioso da empresa e é evidente que esse conhecimento começa no projeto não concordo quando se diz que está estandarizado como o Jorge estava a dizer porque a questão de estandarização são conceitos de construção mecânica mas cada peça que nos chega é diferente da anterior pode ser parecida mas tem sempre algo que vai diferenciar por isso é que a maior parte dos nossos projetos são projetos únicos são produções para bens unitários porque nós temos que pensar temos que idealizar e temos que ter pessoas com conhecimento do software mas também com conhecimento as fisicações da empresa que levam técnicas de fabrico que podem ser os melhores métodos para conseguir atingir o fim da forma mais barata mas depois há sempre o fator diferenciador esse fator existe lá porque se nós tivermos uma sala de CAD e tivermos 20 pessoas as 20 pessoas não vão desenhar o molde para aquela peça todos da mesma forma todos vão dar o seu cunho pessoal e isso é o conhecimento isso é o do Will da empresa e isso nós não podemos desperdiçar a pergunta que a Mercedes colocava vai exatamente no seguimento dessa questão que é nós estamos a dar ou estamos a vender o nosso conhecimento a partir do momento que nós não estamos a oferecer outras coisas a clientes temos que dar esse conhecimento eu próprio está aqui o Manel há uns anos numa visita que fizemos à China deparei-me numa fábrica com um molde a ser fabricado com um desenho da Simoles na parede ok e o desenho que estava da Simoles foi de um molde que fizemos para uma OEM e que com toda a certeza contrataram na China e estava lá o nosso zaninho pendurado isto não é nada agradável isto é o nosso conhecimento que está a passar para outros lados nós temos é que pensar também como é que nós podemos barrar esta exigência dos clientes como é que nós podemos fazê-la porque é que eles exigem porque querem fazer manutenções porque querem fazer super partes e dizem que querem o CAD para terem acesso para poderem fazer super partes como é que nós contratualmente podemos lutar contra isto podemos ser nós oferecer mais uma vez esta diferenciação oferecer o serviço pós-venda oferecer super partes oferecer algo que os iniba a eles e que a nós nos permita dizer não quando querem levar o nosso conhecimento não sei se esta é a forma porventura haverá aqui muitas ideias diferentes mas algo tem que ser feito e tem que ser pensado então com os chineses eles em 30 segundos copiam-nos tudo mais uma questão colocada para um congressista o microfone ali faz sabor para este tema que estamos a bater nesta segunda ronda Valde Mar Duarte novamente o José Velhas ficou aqui num ponto fulcral não fixei o nome Valdemar Duarte ok obrigado que como fazer exatamente já vendi já vendi tudo o que tinha a vender hoje ainda não vendi nada mas pronto portanto ele tocou aqui num ponto que é que é como proteger alguma alguma propriedade intelectual das empresas e não só eu recordo embora seja ainda bastante novo mas recordo que há uns anos não sei se foi o primeiro segundo ou terceiro congresso saiu daqui um livro com boas práticas e provavelmente se calhar era bom que no décimo congresso isso também algo desse estilo em que eu sugeria por exemplo criação de grupos mais pequenos de trabalho para precavermos algumas situações e é claro que não podemos fechar o mercado porque se nós nos fechamos muito os outros fazem e depois nós acabamos por não ser competitivos e saldarmos fora mas por exemplo situações como hoje os técnicos que vêm os torres de projeto que vêm às nossas empresas maioritariamente são pessoas que não têm conhecimentos de moldes são bastante exigentes nós por muita digamos se estivermos muito focados no cliente por vezes até parecem que são conversas que não são muito coerentes porque eles não entendem a nossa linguagem no entanto temos que ser simpáticos para com eles e fazer no fundo o que eles pretendem e depois no final quando nós pedimos por exemplo uma aprovação do molde em Portugal uma pré-aprovação porque a aprovação final é sempre feita na casa do cliente muitos deles não querem assinar o documento coisa simples não sei se vos acontecem também mas pronto deveríamos ter aqui algumas boas práticas e gostaria de ouvir o que é que acham disto se não depois quem quiser cumpri-las cumpre quem não quiser cumprir não cumpre como é óbvio mas pelo menos ter aqui umas diretrizes de boas práticas que há muita coisa a fazer neste aspecto Jorge Seabra também do grupo Simoles tem uma questão a colocar hoje está mesmo a enganar se é Carlos Seabra o Jorge está aí ao lado esta questão da responsabilidade de dar ou não dar o projeto isto tem muitos anos nós há 20 anos começou-se 20, 20 e tal anos começou-se a discutir exatamente isso foi porque isto nos moldes antes nem sequer havia projetos há 30 ou 40 anos faziam-se moldes sem desenho e quando começamos a ter a ser eu digo 20 anos talvez seja um pouco mais clientes a pedir-nos o projeto essa questão colocou-se exatamente no ponto que está a ser colocada hoje pela Mercedes no início no caso da Simoles nós fomos remitentes sem dar isso não vamos dar o nosso know-how não vamos dar os nossos vegetais na altura há 20 anos já não havia vegetais mas pronto isto começou muito antes com certeza e quando chegamos à altura das disquetes dos floppy disks e não sei o quê esta questão colocava-se a nível internacional não era só aqui em Portugal a verdade é que começaram uns a ceder e o cliente começou a vir com as questões de ou nos dão ou nós não vos damos o molde tem que obrigatoriamente ser fornecido o desenho do molde o projeto do molde isso está inclusive na maior parte das especificações dos nossos clientes é curioso que ainda no outro dia estava a ler umas especificações e algumas destas questões eram colocadas há 15 anos e hoje esta questão já não surge nas especificações do cliente ou nas exigências que estão à partida do pedido de orçamento porque já toda a gente está à espera que juntamente com o molde vá o projeto isto está assimilado na indústria se há aqui alguém eu gostava que levantassem o dedo se alguém se recusa a fornecer o projeto aos clientes ninguém levantou a mão não ou seja isto há 20 anos se calhar a sala quase toda levantava a mão ninguém dava o projeto falamos aqui em era digital e a velocidade de passagem da informação desculpa Mercedes estamos a ser um bocadinho naíves eu acho que não conseguiria controlar todos os nossos cento e poucos desenhadores do grupo sim se calhar haveria um que conseguia de algum motivo passar para a nuvem o projeto e vai alguém lá buscá-lo por isso acho que é uma questão pertinente muito interessante mas infelizmente vamos ter que viver com isso e eu consigo projetos se calhar ali dos meus amigos da Schneider sem qualquer problema e eles também e acho que devemos viver com isso e não vamos perder muito tempo com isso na minha opinião obrigado Carlos Seabra mais alguma questão complementar se não iria pedir ao Jorge Cardoso que pudesse responder estas duas questões colocadas não é bem uma questão de responder mas sim eu corroboro com a opinião é perfeitamente impossível discordar com o que disse efetivamente é isso mesmo é uma coisa que vamos ter que continuar a conviver nos próximos anos e não sei quantos mais até que isso possa vir a ser um risco em que os dados comecem a ser um problema como hoje são os dados pessoais de cada um de nós até que existe alguma legislação que o impeça e alguma war trade à volta do nosso globo até que isso não aconteça isto vai ser uma coisa que não não nos pode tirar o sono porque senão então não vamos dormir criar relativamente ao primeiro comentário criar grupos de discussão sobre este tema são vários sim mas enfim mas aqui não há muito que se possa dizer sobre esta questão da transparência da informação para o cliente é um são acabam por ser os ossos do ofício de quem está a desenhar e de quem pela primeira vez libertou ficheiros e por aí a fora e hoje acaba por ser uma prática corrente e muito bem acaba por envir nas especificações porque já é implícito que é para fornecer todos os dados e todas as informações sejam elas mais ou menos confidenciais enfim podemos continuar a viver com isso e eu acredito que não não exista aqui nenhuma nenhuma nada que possa impedir que vamos à China e vemos um desenho da Simoles ou da Schneider a ser copiado numa parede para um desenho de um molde que esteja a ser feito lá acho que não há nada que possamos fazer sobre isto e é algo que vamos ter de continuar a conviver Obrigado José Velhas sobre esta questão um comentário sobre o que o Carlos disse não há dúvida nenhuma esta é a realidade que nós vivemos todos os dias eu só deixo uma questão se nós vivemos para nos conformar com a realidade que nos incomoda que não é benéfica para o nosso futuro ou se queremos quebrar regras e barreiras é a única questão que eu deixo aqui a todos se há algo que coloque em risco a subsistência desta indústria em Portugal que coloque em risco o nosso conhecimento que ele pode ser usado por quem quer onde quer como quer e nós pelo menos não paramos cinco minutos para refletir se há algo que podemos fazer eu não concordo acho que devemos parar devemos pensar e porventura como uns descobriram formas de levar o nosso conhecimento nós também podemos tentar descobrir formas de barrar esta tentativa de obter o nosso conhecimento de forma gratuita acho que pelo menos merece a reflexão e não merece a resignação bom muito obrigado uma questão mais um comentário mais faz favor sim eu a minha a minha questão não é propriamente do projeto no entanto posso dizer que na construção civil e nós também temos que aprender algo com com as outras indústrias existem os LODs que são existe o LOD 100 o 200 o 300 o 400 e o 500 o que é isto nós por acaso também fazemos projetos desse tipo e temos um colega que ontem por exemplo estava a colocar uma torneira da Hansgrove no projeto utilizou o LOD 400 que é um um modelo que existe portanto se colocarem BIM na internet LOD vão ver o que é e ele ao aplicar a torneira a torneira aparece desenhada com todos os pormenores de montagem tudo aquilo que nós necessitamos para montar a torneira para fixá-la por tudo dimensões tudo no entanto não vem o desenho da torneira portanto o desenho do interior da torneira não está lá e portanto o cliente pode fazer todo o edifício e não está lá outra vantagem é que quando como estamos a falar da área digital e fazemos a automação da lista de materiais automaticamente sai na lista de materiais a quantidade das torneiras a referência da torneira e nomeadamente a referência da torneira e o fabricante tudo e portanto isto são situações que penso que poderiam ser pensadas para os moldes não sei bom não sei se há algum comentário dos presidentes sobre isso posso fazer um comentário faz favor posso fazer um comentário aqui é o Aladino deve fazê-lo se sentando não é que eu penso eu compreendo que nós não devemos inquietar com isto mas há coisas que devem preocupar muito mais do que isto a verdade é que o projeto enquanto a torneira a torneira já está pronta não é é daquele do cliente o projeto nós orçamentamos o projeto e trabalhamos com também os dados do cliente e a peça do cliente portanto dificilmente nós conseguiremos deixar de entregar o projeto ao cliente porque se formos a ser se quisermos seguir esse princípio o que nos vai acontecer é que o outro lado oferece o projeto e o projeto vai ser feito no outro lado e não é feito na nossa empresa portanto eu julgo que este é um compreendo a inquietação da Mercedes mas julgo que este é um talvez seja um falso problema uma nota sobre a cooperação se há aqui alguém que e empresas que pode falar bem sobre cooperação com o cliente é aqui atrás assim moldes aqui o meu amigo António Rui e o Carlos porque há muitos anos que estão que estão junto do cliente estão avançados de 4 ou 5 anos relativamente à generalidade do setor eles estão é caladinhos talvez eles possam dizer-nos alguma coisa Obrigado bom parece que estamos respondidos e esclarecidos sobre este tema obrigado José Cardoso hoje tenho problemas com os primeiros nomes peço desculpa só velhas e só velhas achava que era José e aqui Pásco ainda está longe do grupo Simoles pela cooperação e pelos esclarecimentos vamos agora partir para o almoço já estamos aqui e o António vai dar ali um jeitinho de palavra bom muito obrigado muito obrigado a todos desta vez eu não tive que fazer aquela pergunta que quem é que quer fazer perguntas porque funcionou funcionou bem portanto antes de irmos ao almoço que se vai passar eu aproveito já para dizer daquele lado na sala após onde nós tivemos o coffee break nós queríamos só apresentar umas breves conclusões daquilo que foi discutido esta manhã portanto eu chamava aqui ao palco o Dr. Ritocha de Centinf para fazer uma breve conclusão dos temas principais que aqui hoje foram falados muito obrigado bom antes de irmos então para o almoço eu vou ser muito breve até porque eu acho que foi uma manhã muito rica e não tenho se calhar a primeira a primeira conclusão que eu diria é que praticamente todos os temas que nós tratamos aqui não são novos nós já tratamos estes temas há muito tempo e essa é a experiência da indústria que nós fazemos parte e que temos muito orgulho em pertencer e foi muito bom ver o Sr. Secretário de Estado vir aqui dizer que a nossa indústria é uma arma de competitividade internacional baseada na oferta inovadora e carregada de conhecimento eu acho que isto ele disse por outras palavras melhor do que eu mas isto é um reconhecimento político eu acho que é importante e nós devemos capitalizar sobre isso por outro lado é um reconhecimento do vosso trabalho do nosso trabalho todos os dias de podermos mostrar que trabalhamos a nível global isto é um ponto importante de partida é um ponto importante de partida porque a nossa indústria de facto tem apostado na inovação foi isso que foi dito aqui durante todo o dia e há uma uma questão que para mim parece muito clara nós temos que continuar a trabalhar em conjunto para termos força dimensional no mercado global este aspecto é importante porque as empresas de per si são relativamente pequenas e estes aspectos hoje que estivemos aqui a falar se damos não damos ao cliente se percebemos ou não percebemos é muito interessante porque a semana passada precisamente na conferência do tooling alemão que se realizou em Aachen o professor Chu que é o pensador digamos assim da indústria e da economia alemã da Universidade de Aachen chamava a atenção no início da sua intervenção que a digitalização é um processo que torna transparente torna transparente as relações comerciais ou seja nós conseguimos com a digitalização mostrar aquilo que fazemos bem mas também expomos aquilo que fazemos menos bem e o mercado percebe-se disso e portanto nós temos que trabalhar isso e na questão da força negocial ele referiu um aspecto muito importante que é as empresas com este processo de digitalização têm que olhar profundamente para o seu modelo de negócio e usou até a ferramenta do Canvas que é uma ferramenta que os gestores costumam usar para olhar para as forças o que é a nossa força de negócio perante o cliente portanto eu estou para dizer eu trouxe só isto aqui porque me parece que hoje andámos aqui a discutir exatamente os mesmos temas que os alemães andam a discutir porque também estão a perder força negocial no mercado internacional o que foi aqui também referido foi que este processo de digitalização é um processo irreversível e que as empresas tudo continuarão a fazer no sentido de reforçar a sua capacidade de intervenção de reforçar as suas competências mas com um pragmatismo muito importante é que tem que responder antes de mais àquilo que são as exigências do mercado ou seja não adianta muito estarmos a fazer investimentos à maluca sem consolidarmos bem aquilo que estamos a fazer dentro de casa temos que ter a certeza que estamos a fazer bem o caminho mas que também estamos a responder àquilo que o mercado exige e isto muitas vezes cria aquilo que muitas vezes se chama armadilha tecnológica que é investimos tanto que depois não conseguimos rentabilizar esses investimentos no mercado e portanto esta questão da força negocial vai aparecer vai aparecer de uma forma muito mais acentuada no futuro próximo precisamente porque nós estamos num dilema muito grande entre aquilo que é o mercado chinês aquilo que é os Estados Unidos e aquilo que está a ser o desempenho da Europa hoje em dia os alemães também apresentaram isso a semana passada mostrando que é necessário reforçar e consolidar o posicionamento competitivo da indústria europeia e nesse caminho nós somos como eles dizem o backbone da indústria europeia e da indústria mundial e do desenvolvimento mundial portanto nós devemos estar satisfeitos com aquilo que estamos a fazer foi isso que foi aqui dito as pessoas sentem-se o orgulho das pessoas que vieram aqui falar eu posso destunhar como vocês que esta participação generalizada das empresas que vieram aqui falar é uma coisa que está a ser crescente na nossa indústria quer dizer que estamos a ter aqui uma maturidade digamos assim de refletir em conjunto e de participar tendo consciência das fraquezas que temos depois a questão que foi tratada e termino com esta última conclusão que me parece importante e foi levantada até pelo responsável uma das pessoas da Eurofio que tem a ver com aquilo que nós temos andado muitas vezes a discutir noutros fóruns que é a nossa capacidade de apanhar os projetos o mais cedo possível e de ser mais competente naquilo que se chama numa linguagem mais tecnicista de design for manufacturing vocês falaram do projeto etc design for manufacturing é uma coisa mais ampla que vocês sabem fazer muito bem e já agora eu recordo que este aspecto foi aquilo que os japoneses que tiveram cá na semana de moldes identificaram como a grande diferenciação da indústria de moldes portuguesa portanto é aí que nós temos que fazer de facto um dos grandes esforços não é para nos podermos posicionar melhor na competitividade internacional penso que de uma forma geral foi isto que foi falado bom almoço muito obrigado e só para dar um último alerta que às duas e um quarto começamos outra vez muito obrigado até já e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.